Era 8 horas da manhã quando a polícia civil chegou na casa de uma influencer de 35 anos em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ela é apontada como administradora de um perfil em uma famosa rede social, que era utilizado para expor fatos íntimos ou mentirosos de pessoas conhecidas e anônimas da cidade. Apresentada pra gente uma denúncia no sentido de que um perfil estava sendo utilizado para a prática de difamação, um perfil denominado Vila das Bruxas. Diante disso, foram realizadas diversas diligências cibernéticas com o intuito de se identificar quem criou esse perfil. Na casa da suspeita, a polícia realizou uma busca e apreensão. O celular dela foi apreendido e com autorização da justiça, os policiais acessaram as informações do aparelho. E então, eles tiveram a confirmação de que realmente a suspeita abordada era a mulher que administrava o perfil Vila das Bruxas. Ao ser ouvido, ela exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio, certo? Mas há uma linha de investigação apontando para o fato de que ela era do círculo social dessas pessoas que ela difamava. Então, às vezes, uma pessoa falava algo reservadamente para ela, algo íntimo pessoal, e ela depois usava a página para espalhar isso de forma distorcida e com o propósito de difamar essa pessoa. É importante frisar que no crime de difamação praticado contra pessoa, contra particulares, pouco importa se o fato é verdadeiro ou não. Nesta conversa de uma seguidora com a página, a administradora do Vila das Bruxas afirma que quer ver o caos, as pessoas brigando entre si, discutindo, chorando, amigo atacando pau em amigo, casal falando mal de outro. Pelo menos 11 vítimas dos ataques feitos pelo perfil Vila das Bruxas procuraram a delegacia de Rio Verde e registraram um boletim de ocorrência. Situação que resultou na operação da polícia civil. Infelizmente, a legislação prevê pena de três meses a um ano, o que não é suficiente nesse momento, em eventual condenação, para que ela venha a ter uma pena privativa de liberdade nesse momento. Em caso de condenação, ela poderá ser condenada a prestar serviços comunitários, além da aplicação de multas também. Além deste processo criminal, as pessoas que foram expostas no perfil também podem ingressar com uma ação cível contra a administradora do perfil. Pedir a reparação de danos morais para essas pessoas que perderam contratos, deixaram de ganhar dinheiro, se provado, se ficar provado, ela pode ser condenada a reparar também esses lucros cessantes. Aqueles, seguidores do perfil ou não, que de alguma maneira ajudaram na divulgação ou compartilhamento das exposições das vítimas, também podem responder pelo crime de difamação. O perfil Vila das Bruxas ainda está ativo na rede social, mas já foi solicitado pela polícia civil que ele seja bloqueado pela própria rede social em até 48 horas.